Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Deus, não deixe que sombras de Deus, me entregues da vida a Deus. Deus, não deixe que sombras de Deus, me entregues da vida a Deus. Olá meu amigo, meu internauta, que prazer poder voltar aqui pela bênção e a misericórdia de Deus para poder compartilharmos juntos a palavra e o amor do nosso Deus. Eis que estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz entrarei em sua casa, cearei com você e você ceará comigo. Essa é a promessa do nosso Deus. Ele tem, olha, um desejo muito grande de entrar e cear com você, conduzir a sua vida, modificar por completo, porque nós estamos vivendo, cada dia que passa, as dificuldades elas vão aumentando. Mas Jesus, ele disse, ainda assim, não se preocupem, deixe que eu cuido de vocês. E Jesus está cuidando de cada um de nós. Se nós estamos aqui hoje e você está assistindo do outro lado, é porque ele está junto conosco, guardando a cada um de nós. É um prazer muito grande que Deus verdadeiramente abençoe a cada um de nós e que tudo que for falado aqui, não seja esse homem miserável pecador, mas pelo poder de Deus, através do Espírito Santo, tanto eu como você, seremos ouvintes da palavra do Senhor. E eu quero aqui agradecer em primeiro lugar aos nossos patrocinadores, né? O nosso irmão Carlos Inácio, que também tem um programa de quinta-feira aqui, o Palavra e Música, das 13 às 14 horas. Ele está também, em breve, vai estar fazendo aqui programações lindas, trazendo mensagens lindas. E também o nosso irmão e amigo Leonardo, que tem partilhado aí também essas bênçãos de Deus, através do testemunho que ele veio aqui, pessoalmente dá, e também financeiramente ele está nos ajudando, porque tudo tem custo, e esse custo não é fácil hoje ter esse dinheirinho para poder trazer aqui. Mas Deus, ele tem nos abençoado, ele tem mantido esse programa de pé, para que você possa, a cada dia, compartilhar e meditar na Palavra de Deus. Também agradeço aos nossos ouvintes, a Cleusa, ao Serginho, ao José Roberto, ao Silvio, que são amigos da gente, sempre esteve aqui com a gente fazendo o programa, que Deus possa abençoá-los, que Deus possa transformar o coração de vocês. Também a Adriana, lá em Atibaia, que Deus abençoe vocês, aí da igreja de Atibaia. Nós já estivemos aí na igreja cantando, louvando ao Senhor, e também agradecer a Deus, né, porque as dificuldades vêm, mas o nosso Senhor, ele supri todas as nossas necessidades. E eu quero agora elevar uma oração, para que tudo aqui seja para a honra e glória de Deus, tanto cantado como falado. Gostaria que você, aí do outro lado, pudesse curvar a sua fronte, para que nós possamos juntos, erguer as nossas vozes ao Senhor. Santíssimo e Eterno Deus, Pai Criador e Mantenedor, louvado, engrandecido e exaltado, seja o teu Santo, Eterno e Poderoso nome, Senhor. Obrigado por esta oportunidade, por esse privilégio, Senhor, de conceder a nós, ó Pai, de trazermos aqui a tua palavra, o teu amor, e ouvir também, Senhor, a tua voz, para que possamos a cada dia nos preparar para aquele grande dia, Senhor. Ser com cada filho, Senhor, com cada irmão internauta, Senhor, que eles possam também, nesse momento, ó Pai, estar com o coração aberto, ouvindo a tua voz, ó Pai. Perdoe nossos pecados, nossas transgressões e iniquidades, e conceda-nos uma porção dobrada do poder do Espírito Santo e a proteção dos santos anjos, no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu gostaria de cantar uma canção agora, e ela fala do Pai querido, nós somos crianças, e o nosso Deus nos abraça, e eu gostaria de cantar essa canção, dividir com vocês agora. Quando eu era pequenino, tinha medo de trovão, mas meu Pai me acalmava, me cantando uma canção, mas o tempo leva tudo, e a canção levou embora, mesmo grande eu sinto medo, pois sou eu o Pai agora. Outro dia eu chorei, ao ouvir meu Pai cantar, cantou-me a canção, Vem, meu Filho, descansar, ó Jesus, meu Pai querido, vem salvar meu doce lar, nele tenho aprendido, como é bom poder te amar, ó Jesus, tu és amigo, sei que és o meu irmão, mas que sejas mais que tudo, do meu lar, oração. Minhas mãos tão pequeninas, foi mamãe que a juntou, me ensinando com carinho, uma prece ao Senhor, a mamãe eu agradeço, por me dar para Jesus, quando passo por problemas, junto às mãos e sinto a luz, outro dia eu orei, pela fé minha mãe sarou, eu apenas devolvi o que ela me ensinou, ó Jesus, meu Pai querido, vem salvar meu doce lar, nele tenho aprendido, como é bom poder te amar, ó Jesus, tu és amigo, sei que és o meu irmão, mais que sejas mais que tudo, do meu lar, do meu lar, ó Jesus, meu Pai querido, Pai querido, vem salvar meu doce lar, nele tenho aprendido, como é bom poder te amar, ó Jesus, tu és amigo, sei que és o meu irmão, mais que sejas mais que tudo, do meu lar, o coração, mas que sejas mais que tudo, do meu lar, o coração, que Jesus seja mais que tudo em nossas vidas, quero também mandar um abraço especial, para o nosso amigo aí, Luiz Kaiser, lá de Francisco Morato, que Deus também abençoe você e a sua família, e que nós possamos em breve estar todos juntos aí, buscando cada vez mais a presença do nosso Deus, é um prazer muito grande estar com vocês, e aqui ao meu lado, hoje mais uma vez, nós temos uma convidada especial aqui, a Maria, a Maria Socorro, ela veio socorrer-nos, né Maria, é isso? Amém, na realidade eu agradeço o convite, boa noite a todos, e é um prazer enorme estar aqui de volta. Amém, que bom ter você aqui, e falar um assunto aqui, bem importante, né Maria? É, hoje eu tenho aqui em minhas mãos, o poder da esperança, um livro que foi distribuído aí, praticamente, o Brasil, América Latina, todinha, está com esse livro nas mãos, e ele fala sobre o quê? É, o assunto aqui, é segredos de bem-estar emocional, inclusive eu estive lá, em Caraguatatuba, com o Michelson Borges, e foi um final de semana assim, maravilhoso, edificante eu diria, né, com ele e com a família dele, então foi muito importante para a gente estar lá, e aqui nós vamos falar, Verde, um assunto muito importante, que é depressão, né? É o que mais se fala hoje em dia, né, as pessoas hoje, qualquer probleminha já entra em depressão, e não sabe como pode solucionar esse problema, porque há solução, há solução, e as pessoas elas ficam desesperadas, muitos até acham que não tem mais jeito, que querem até se matar, né? Mas Deus, ele tem o resultado, a solução de todas as coisas. Deus é maravilhoso, e ele tem poder para você sair da depressão, sim, né? Inclusive, você tem aí alguns produtos aí, que você já trabalha com eles há anos, né? Sim, sim. Que ajuda na causa da depressão, né? Sim. E outros sintomas também, né? Outros sintomas também. Depois você vai mostrar para nós aí, a gente vai ver aí, para poder ajudar os nossos irmãos, porque Deus, ele quer um povo, um povo sadio, né? Um povo... Exatamente. Que tem, assim, um vigor, tanto físico, material e espiritual, muito bom. Sim. Falar de depressão, para mim, não é muito difícil, porque eu passei pela depressão em 2016, né? A primeira coisa, é a gente identificar, o que é que está acontecendo comigo, Porque você perde o apetite, perde o sono, fica ansioso, e aí vem aquele monte de sintomas. Então, você tem que descobrir o que está acontecendo. A causa, de onde ele vem? Qual que é o problema? Ele está vindo por qual fator, né? Exatamente. Aqui nesse livro, ele fala do excesso de passado, né? Então, quando você passa por um trauma, e você pensa muito no passado, então você... Te causa... Depressão. Um distúrbio... Isso. E vem a depressão, e realmente, é uma realidade do qual, hoje, praticamente no planeta, né? Está se vivendo essa situação, e muitos acabam até tirando a sua própria vida, síndrome do pânico também. E é uma tristeza, né? Porque nós que buscamos a presença de Deus, nós temos que estar. Não que não vai haver esse tipo de doença em nós. Sim, porque a doença, ela pode acontecer, no meu caso, foi o trauma por causa do câncer, né? Então, depois do câncer, eu tive a depressão, né? Então, pós o tratamento. Mas, assim, Deus, ele... você... A conversa que eu tinha com Deus, era... O que fazer, né? O que fazer? E aí, Deus foi direcionando todas as coisas, eu fui fazer a terapia, né? Eu fiz a terapia durante... Foram, acho que, 40 sessões. E durou mais ou menos uns 3, 4 meses. E o medicamento também. Porque eu tinha muito medo de tomar medicamento para depressão, né? Eu morria de medo. É porque toma por um problema e, de repente, surge um outro. Surge outro. E eu tinha medo de dependência. Mas isso não acontece. O tratamento é só para você passar por aquele momento, né? De uma forma saudável, não é? Entre aspas, né? Para você suportar aquela angústia. Reagir, né? Aquela angústia e reagir. Porque você precisa reagir. Reagir, porque se você deixa ela te dominar, realmente fica difícil depois, né? Você vai para o fundo do poço. Vai, porque realmente você começa a deixar qualquer tipo de doença que você não cuida, né? Se você deixar ela te dominar, e ela vem... Aí está um porém, né? Deus, Ele permite que isso aconteça conosco, para que nós possamos entender que nós estamos na mão dEle. Que Ele pode restaurar a saúde. Que Ele pode fazer todas as coisas. Mas muitas vezes nós não entendemos isso. Por que, Senhor? Eu tenho servido ao Senhor, eu tenho ido na igreja, eu tenho devolvido o dízimo, eu tenho dado as ofertas, eu tenho feito tudo e por quê? Tenho me alimentado bem? Tenho feito tudo corretamente? Por que isso acontece comigo? É, quem me conhece sabe que eu cuido da alimentação. Aliás, você até achou chata com a alimentação, né? Então você percebe que Deus, Ele tem um plano na vida de cada um de nós. Muitas vezes Ele permite que alguma coisa aconteça, para que nós venhamos a despertar. Porque nós estamos dormindo ainda. Nós não compreendemos ainda que Deus está na direção de todas as coisas. Quando eu disse ali, Eis que estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz, entraria em sua casa, seria aí com você. É justamente essa questão. Deus, Ele quer entrar na casa de cada um de nós. Mas muitas vezes nós impedimos a entrada de Jesus. Queremos resolver os nossos problemas. Se você, quando teve esse problema, e depois você entrou em defesaão, se você não tivesse buscado a solução do problema, que é só em Cristo, o que resolveria? Você estaria dando testemunho hoje? Não, não estaria dando testemunho. Então Deus, Ele foi assim, o ponto, o foco na minha vida, nesse momento. Porque eu me alimentei mais de Deus. Eu procurei ler mais a Bíblia, orar mais. Então Deus permite até que algumas coisas aconteçam na nossa vida, para que a gente possa ajudar outras pessoas depois com o mesmo problema. Então o segredo aí foi você se alimentar do quê? De Deus. O remédio? Oração. O remédio que nós precisamos para a nossa vida é oração. É comunhão com Deus. Quando nós partilhamos as nossas dificuldades para com Deus, nós vamos resolver os problemas. Agora, quando nós não buscamos entregar, Senhor, olha, como você citou, né? Senhor, eu estou com esse problema agora. Poxa, minha vida estava bem. Eu estava tranquila, feliz. Sim, muito bem. Tudo, né? Estava indo tudo muito bem. Em todas as questões. Em todas as questões. E é interessante que quando as coisas acontecem, você é atingido em todas as partes. Na saúde, física, na saúde mental, financeiramente, familiar. Então eu comecei a ficar com muita angústia. Muita angústia dentro de mim. E eu precisei buscar mesmo a ajuda do psicólogo, do psicoterapeuta. Sim, Deus deixou os instrumentos humanos também para poder nos ajudar. Não vamos pensar que só dobrar os joelhos vai resolver o problema. Porque Deus deixou justamente homens aí para poder fazer o trabalho também. Inclusive... E nos orientar ao que deve ser feito. Mas devemos de confiar no médico dos médicos. Exatamente. Porque Deus tem poder para curar. Deus cura mesmo. Seja a angústia, seja a síndrome do pânico. O que você estiver sentindo hoje... Porque a síndrome do pânico, ela começa às vezes com uma falta de ar. Você começa a sentir uma falta de ar, não sabe de onde que é. O seu coração acelera. Quando você leva um susto, de repente você levou aquele susto, o que acontece? Acelera. Você já... A falta de ar acelera o coração. O seu organismo já começa a modificar. E depois vem o medo. O medo, né? E aí vem a depressão. Eu... Rapidinho. Eu lembro de uma situação... Eu... Mais jovem, né? Certo. Mais jovem. E fui jogar bola. E quando eu fui jogar bola, nós fomos no caminhão baú. Entramos no caminhão baú. E vamos lá para o campo. Eu ainda não era adventista. Foi num domingo à tarde. Tinha chovido. E na volta, um campo barrento, uma bagunça. E na volta, o motorista vem, a hora que ele foi fazer a curva, o caminhão capotou com nós lá dentro. O pessoal amarrado com o zabumbo lá, aqueles bumbos lá. E muitos se machucaram bastante. Não chegou a ser grave assim. Mas depois daquele episódio, o caminhão capotou, eu fiquei com medo de tomar ônibus. Eu fiquei com medo de tomar ônibus. A gente fica com traumas, né? Depois dos desafios da vida. Nossa, quando o ônibus ia fazer a curva ali na João XXIII, que eu moro na Zona Leste, quando ele ia fazer a curva ali perto do edifício Anália Franco ali, na hora que ele ia fazer a curva, eu dava o sinal, porque era aqueles ônibus da CMTC, eles faziam a curva ali que o ônibus ralava no chão. Eu dava o sinal para ele parar antes, para ele sair devagarinho, porque eu estava com trauma daquilo. Eu fiquei com medo durante acho que uns três meses, quatro meses, até perder as coisas. Eu ainda não conhecia Deus. Então eu imagino como que deve ser em situações igual a sua, ou até muitas vezes pior, né? Pior. Aqui diz assim, como vencer a depressão? Tem uma frase que diz assim, o tratamento da depressão é realizado de duas formas, por meio farmacologia e da psicoterapia. Então, são essenciais. São essenciais. São essenciais, né? E Deus, claro, em primeiro lugar na nossa vida, em tudo, né? Para a gente poder superar, seja qual for o desafio que você está passando hoje, você tem que superar, mas com Deus é mais fácil. O próprio Jesus, ele diz lá na Bíblia, ele fala em sua palavra, buscar em primeiro lugar... O reino de Deus. E a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia é quem está falando. Ela é quem está nos orientando a buscarmos a solução através da palavra de Deus, que nos traz alívio, nos traz conforto, né? A minha paz vos dou. E ela também nos fala das aflições, né? Fala, e no mundo tereis... Aflições. Mas tem o quê? Bom ânimo. E o que é uma aflição? Uma aflição é o problema que você passou. É uma depressão. É uma depressão. É uma síndrome do pânico. Um câncer. Um câncer, né? Então, mas tudo é superável. Hoje, tudo é superável. Então, se você tem o diagnóstico hoje, não se assuste. Porque tudo é superável, tudo é suportável. Deus não vai permitir nada que você não possa suportar. Lembra de Jó, né? Jó, é. Deus permitiu tudo aquilo que ocorreu na vida dele, mas disse, olha, você vai só até aqui, e o inimigo só foi até ali, ele não passou. E na nossa vida não é diferente. Deus permite, mas só que o inimigo vai até um ponto. Daí em diante, nós não suportamos mais, Deus vai e toma a frente. Quer dizer, Deus nos fortalece espiritualmente. Isso daí, quando Deus te fortalece espiritualmente, você se sente outra pessoa. Você renasceu. Aquele problema, aquela doença, aquela depressão, aquela angústia, aquela tristeza, ela vai embora. É o que o livro mostra aí pra gente, né? Então, Verde, esse livro aqui, eu aconselho as pessoas que leiam o livro do ano, porque é um livro maravilhoso. A gente dá de brinde lá no escritório. Isso é gratuito. Esse livro, ele não é vendido. E nós damos de brinde no escritório, na compra dos kits. E as pessoas que ganham o livro, ligam pra agradecer. Olha, que livro maravilhoso, eu tô lendo à noite, eu tô entendendo algumas coisas que estavam acontecendo comigo. Por exemplo, na depressão mesmo. Às vezes a pessoa não entende, aí ela começa a ler o livro, ela começa a entender... As causas. As causas, os efeitos e até arrumar uma solução pra sair do problema, né? Aqui, por exemplo, diz assim, escolher as atividades mais agradáveis e evitar, especialmente no princípio, as que são consideradas excessivas e difíceis. Olha aí. Então, no começo da depressão, eu tive que parar de trabalhar. Por quê? Foi feita uma reunião na minha família e aí a conclusão foi que eu deveria me afastar. Porque o que acontecia quando eu chegava na empresa? O medo, o medo, ele toma conta de você. Então, quando um funcionário vinha falar comigo, eu tinha medo, eu tinha pânico. Sabe assim, eu não tinha reação, eu não sabia como agir. Você tinha... o seu problema seria você ter medo de ele pegar e ficar te observando? Sim, talvez e ver que eu tava doente. Vendo que você, vendendo produtos que você vende... Poxa, mas ela é quem vende... Eu vendi saúde a vida inteira. Ela é quem mostra a saúde pra nós e ela tá nessas condições. Exatamente. Então, será que esses remédios, esses comprimidos que ela vende, será que funciona mesmo? Se não funcionasse, você não estaria... Não estaria aqui hoje. Não estaria contando essa história. Aliás, graças ao estilo de vida, em um ano eu tive a cura do câncer, em um ano a cura da depressão. Aí está outro segredo, né? Não é continuar a se alimentando da mesma forma que se alimentava. Sim. Você tem que ter uma alimentação adequada para restaurar as suas células. É, porque agora existem alimentos que eu não posso ingerir, um deles é o açúcar, porque açúcar alimenta células cancerígenas. O açúcar branco é o pior dos venenos que nós temos no planeta Terra. E esses dias aí eu passei na médica, na nefrologista, e ela me proibiu de comer carne vermelha. Olha que interessante. Eu já quase não como carne vermelha já faz muito tempo, né? E ela me proibiu de... Falou de carne vermelha de jeito nenhum. Eu achei até interessante, né? Porque ela disse pra mim o quê? Que a carne vermelha tem muitas toxinas. E as toxinas podem agravar... Porque a carne do animal, ela retém as toxinas. Exatamente. Mesmo você fritando ela ou cozinhando ela, ela ainda continua. E aquilo que o porco ingeriu, muitos micróbios, as coisas, vai para o seu organismo. E aí no lugar de você combater, você vai estar fortalecendo. Exatamente. E vai estar perdendo mais e mais e mais e mais as energias. Vai enfraquecendo, vai se entregando cada vez mais. Inclusive esse livro que a Maria aqui está mostrando, se você mora próximo de uma igreja adventista do sétimo dia, você pode ir lá e cobrar. Falar, olha, o Irmão Verde e a Maria no programa Palavra de Fé, eles falaram lá que esse livro, ele é gratuito. O Poder da Esperança. O Poder da Esperança. Você pode estar pedindo, se você não conhece nenhuma igreja adventista, você pode procurar no Google aí, encontreumaigreja.com.br e você vai lá encontrar uma igreja e pedir. Eu quero esse livro da depressão porque eu tenho alguém na família que está passando por esse problema e eu quero ajudá-la. É, na realidade não é só depressão, são vários problemas. São vários, sim, isso. Esse é um dos tops, né? É um dos tópicos. Do qual está escrito aqui. E você pode estar adquirindo ele gratuitamente e quem sabe aí de repente você comece a entender o porquê aconteceu, né? É, eu vou falar de um bem interessante aqui, Verde. Pode falar. Um monstro dentro de nós. Como evitar a ira e a agressividade. Porque hoje no mundo as pessoas deixaram de ser educadas. Ninguém hoje segura um elevador para alguém que vem idoso subindo o elevador. Ninguém dá lugar no banco do ônibus. Ninguém dá lugar no banco do ônibus. No metrô. As pessoas esqueceram de ser... Respeito. Respeito, cordialidade. Isso parece que é coisa do passado, né? Infelizmente nós estamos vivendo numa geração que está deixando a desejar. Por quê? Porque não buscam a Deus. Buscam a tecnologia, mas de uma forma errada. É a de zap e joguinho. Ontem eu estava ouvindo na televisão, se eu não me engano foi no Canal 9, é Rede Vida, né? Canal 9. Até esqueci o nome dela. Eu quase não assisto televisão. É como? É Rede Vida? Rede TV. E estava falando sobre os games. A doença que está dando a respeito desses games. Já existe tratamento, né? Inclusive dá depressão a muitos desses jogadores. E alguns que jogaram durante muitos anos, que eram viciados. Hoje eles dão testemunho explicando o porquê de tudo isso daí que está acontecendo. Então você vê que essa geração agora está cada vez mais precária. Estão sofrendo mais e mais e mais e não querem encontrar a solução. E a solução está tão pertinho. Sofrendo muito. E a solução está tão pertinho. Inclusive os produtos que você tem aí são produtos que trazem benefício para a saúde, né? Sim. Um dos motivos que hoje eu trouxe o creme Risotex... Se pudesse, Andréia... É porque é o que acontece, Verde. Obrigado. Com a depressão, a gente envelhece. Envelhece muito. A pele fica envelhecida. Então o creme Risotex é um tratamento mais adequado para quem quer rejuvenescer. Ele é rejuvenescedor. Ele é hidratante. Ele também é um produto que clareia manchas também. Então muitas manchas, às vezes incomodam, né? Mancha na axila incomoda. Então se você tem algum tipo de problema com manchas, qualquer tipo de problema de pele. Esse creme Risotex, ele tem uma história bem interessante. Ele vem do Paraná. Ele foi produzido há 57 anos atrás. Essa fórmula, ela já ultrapassou meio século. Olha que interessante, né? São produtos naturais que são usados ali, né? A maioria são produtos naturais. Então isso fortalece mais ainda, né? Isso. Porque as bênçãos de Deus estão ali. Exatamente. Então um produto que ultrapassou meio século, é um produto que dá um excelente resultado. E nós trabalhamos com ele há 18 anos. E se você tem interesse em adquirir esse creme Risotex, você pode ligar para nós lá na central, de segunda a sexta-feira. Das 8 às 16 horas, no DDD 11, 2613-8861. Pode repetir. DDD 11, 2613-8861. Falar com? Quem atendeu o telefone. Qualquer um pode atender lá. Até as 16 horas a gente está lá à disposição. E você entrega esse produto no local? Brasil todo. Brasil todo? Não tem gasto nenhum? Não. É frete? Dependendo do estado, tem o correio. Tem. São Paulo, não. São Paulo e Grande São Paulo a gente não cobra. Fora de São Paulo a gente cobra. De acordo com o CEP a gente faz o cálculo. Certo. Quer dizer que também não fica tão pesado assim. A pessoa... Não. Nós temos que comprar saúde. Nós não temos que comprar veneno para a nossa vida não. Pois é. Eu agradeço a Deus por esse produto. Primeiro porque as rugas estão longe de mim. Então, eu agradeço a Deus porque eu também já passei de meio século e estou com uma pele linda, maravilhosa. Então, isso é bom. Sinal que o produto funciona. Funciona, né? E também o triplo ômega, né? O triplo ômega, qual que é ali? É o encapsulado. É o caixinha? Não. O triplo ômega é o que está do lado. É o que está do lado lá, né? É. E qual que são? O triplo ômega, ele é um produto à base de óleo de cártamo, óleo de chia, óleo de coco e vitamina E. Rapaz. Olha que benção. É rico mesmo, hein? A vitamina E vai deixar a pele maravilhosa. E os benefícios, esse tratamento é para emagrecer, para fazer uma desintoxicação, ele regula o intestino, importante para quem tem problemas com prisão, prisão de ventre. Hoje, o que acontece? As pessoas comem muito mal, né? Então, precisa de alguma coisa, Verde, para o intestino funcionar, porque a gente tem que eliminar as toxinas em 24 horas. Sim, sim. E é triste, viu? É triste. Se você não eliminar as toxinas em 24 horas, aí você vai ficar com uma pele oleosa, com uma pele enrugada, com uma pele envelhecida. Então, é necessário eliminar as toxinas, né, Verde? Sim, não tem dúvida. Olha aí, quer dizer, você tem que estar buscando o quê? Hoje, muitas vezes, eu tinha esse defeito, ainda tem um pouquinho desse defeito que eu estou, gradativamente, eu estou, a minha esposa, ela sempre tem falado, né? A gente gasta tanto dinheiro aqui com refrigerante, com coisas que só vai trazer malefício para o nosso organismo. E a gente não compra uma laranja para comer. Compra o suco de laranja pronto com açúcar, mas não compra uma laranja para poder você comer ela também, não fazer suco. É. Porque o suco também não é bom. Você tem que degustar ela, descascar ela e degustar ela. Isso. Para ter todas as proteínas. E você sabia, Verde? Olha, que interessante. Quando eu era adolescente, novinha, né, eu vim do Nordeste e a minha avó, eu sempre tive esse gosto por coisas naturais por causa da minha avó, né, que inclusive hoje não está mais entre nós também. Então, a minha avó, o que ela fazia? Ela descascava a laranja, colocava a casca da laranja para secar e ela dava a laranja para gente, como chá, fazia chá de casca de laranja. E esse chá, ele é digestivo, ele é muito gostoso. Então, até a casca da laranja. Já ouvi. Nós podemos aproveitar, né? E eu não esqueço, isso foi uma coisa que marcou na minha vida, os chás que a minha avó fazia, tudo tirado ali da natureza. Você vê, quando Deus criou o planeta, qual que foi a preocupação de Deus? Deus, a preocupação de Deus era dar uma alimentação saudável para que o homem vivesse mais tempo, feliz, para que ele vivesse feliz, porque quando você tem saúde, você vive feliz, tem prazer em viver. Então, Deus lá no princípio, ele já pensou em todas as soluções, em tudo que o ser humano precisaria para poder estar de pé. Isso daí está no livro de Gênesis, você pode pegar na Bíblia e você pode decorrer lá no capítulo 1, a criação, e você vai ver que o sol, a chuva, o vento, tudo isso é benefício para o nosso corpo. Nós somos formados de onde? Do pó? Do pó da terra. E a terra, ela dá o quê? Frutos. Frutos. Legumes, ela dá vegetais, tudo que o homem e o ser humano precisa. E você joga uma sementinha, em poucos dias ela brota. Principalmente aqui perto de onde a gente mora, que é a zona leste aqui, você joga um... Um grãozinho ali e já brota. Ele já brota, se você não poudar ele rapidinho ali, ele toma conta de tudo. Toma conta. Então, você vê a sabedoria de Deus, como Deus é maravilhoso e ele tem cuidado da gente. Ele não criou o ser humano para que o ser humano viesse a morrer. Ele criou o ser humano para que o ser humano tivesse vida e vida em abundância. Lá em Apocalipse 22, 2, diz assim, as plantas, elas são para a cura dos povos. Então, que a gente possa, Verde, através das plantas, dos alimentos, ter uma qualidade de vida, ser um ser saudável. Porque Deus quer isso para nós. Sim. Quer que a gente seja saudável, né? E esse triplo ômega, porque o ômega já faz o maior sucesso. Já. A gente ouve direto o ômega 3. Isso, inclusive ajuda também na depressão, abaixar o colesterol, principalmente o LDL, que é causado pela má alimentação. Então, esse triplo ômega, ele faz uma desintoxicação, porque ele também tem vitamina E e a vitamina E, ela é antioxidante. E hoje os médicos mandam a gente tomar antioxidante, Verde. Sim, constantemente. Por quê? Porque ele manda tomar antioxidante. Porque a alimentação... Muito precária. Muito precária. Hoje o ser humano, ele não... É aquilo, né? O homem morre pela boca. O peixe morre pela boca, né? Exatamente, é. E é o que está acontecendo. Nós estamos morrendo, cada vez mais estamos definhando. Você vê hoje... Eu vejo amigos meus, Maria. Hoje eu estou com 58 anos. E eu vejo amigos meus que com 40 anos, 45 anos, estão mais velhos, a pele está mais enrugada. Está enrugado, está cansado, está envelhecido. Você percebe a fisionomia da pessoa, poxa vida. E outro, nós vemos aí em muitas reportagens aí, televisões aí, pessoas sendo entrevistadas, que você olha para eles e fala, não, essa pessoa deve ter uns 65, 70 anos. Ela tem 43, 44 anos. Exatamente. Porque não se alimentam, além disso, usam cigarro, usam bebidas alcoólicas. Então isso daí vai trazendo consequências no organismo. No organismo. E o organismo vai sofrer mesmo, né? Vai sofrer. E você vai ter estresse, você vai ter cansaço. Tudo que você pensar, você vai ter ali. Por quê? Porque você não buscou saúde. Você buscou somente destruir a tua vida. E olha, uma coisa importante, Maria, o nosso corpo é o templo de quem? Do Espírito Santo. E se nós cuidarmos mal do templo de Deus, eu preciso de corrigir um dos meus. Se nós cuidarmos mal do nosso corpo, o que vai acontecer conosco? A gente vai embora mais cedo. Vai embora mais cedo e vai perder o quê? Vai perder a salvação. A salvação. Isso é um ponto muito importante. Graças a Deus, né? Que você trabalha numa área aí que tem trazido saúde para as pessoas. Sim. Tem trazido até... São complementos alimentares. Complementos alimentares. Porque falta na alimentação, né? Falta gorduras boas. O ômega 3, esse triplo ômega, ele é composto de ômega 3, 6 e 9. E isso falta na alimentação. São gorduras boas que vão trazer benefícios, abaixando aí o colesterol, triglicérides, auxiliando no emagrecimento. E o Risotex, ele deixa a pele mais jovem a cada dia. Então, vale a pena você ligar para nós no DDD11. Eu posso falar o WhatsApp também? Pode. O nosso WhatsApp é o 953278584. Repete. 953278584. Das 8 às 16 horas. E tem a página do Facebook também. Pode passar. A página se chama Bela Mais Vida. Bela, sinalzinho de mais e vida. E nós estamos lá com várias dicas de saúde também, porque é muito importante, né? Sim. E hoje a rede social, ela ajuda muito, né? Muito. E os vídeos, né? A gente coloca vídeos motivacional. Se você está sofrendo aí com algum problema aí sem motivação, se você está muito triste, se você quer algo diferente, vai lá na página Bela Mais Vida. Veja os vídeos. São vídeos interessantes, escolhidos com carinho, para que você, né, seja motivado. É, porque o ser humano, ele é assim, né? Se ele não vê, ele não acredita. Ele tem que ver para ele acreditar. Exatamente. Então, se você mostrar da forma que você está mostrando aí, vendo os vídeos, você vai ver os resultados. E você pode estar entrando em contato com o WhatsApp, com o Facebook e também o celular, né? O celular. O celular é o DDD11 953278584. Você pode estar entrando em contato aí e conhecendo também, porque fora isso daí, você dá um brinde. Isso, eu dou esse livro de brinde. Que é um brinde muito, olha, muito rico. Muito, maravilhoso. Ele é muito rico, porque ele que vai te instruir aquilo que você deve fazer para ter o benefício da saúde da qual Deus nos proporcionou. Porque sem Deus nós não somos nada, Maria. É o segredo do bem-estar emocional. Porque se o emocional estiver bem, né? Você já... Estar bem emocionalmente, estar bem com Deus, já é 100% de sucesso, né? Pode ter certeza. E aí, se você quiser entrar em contato, é só entrar em contato. Repete. Pega uma caneta e um papel. Eu penso assim, tem alguém que quer pegar, ele correu, a caneta está longe, não deu tempo dele pegar, ele quer anotar. Então, meu amigo, você quer anotar o endereço, o zap, o facebook da Maria? Vou repetir daqui a pouquinho. Ela vai repetir daqui a pouquinho, para você anotar direitinho aí. Pega o caderno, deixa tudo bonitinho aí. E você vai estar anotando. Mas não esqueça da prioridade da nossa vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Se nós não buscarmos a Deus, muitas vezes nós estamos tomando remédio, estamos nos alimentando bem, mas estamos deixando Deus de lado. Aí ocorrem esses poréns, aí você vem e fala, poxa vida, mas, ô Deus, por que está acontecendo isso? Para você se dedicar um pouco mais à oração, para você se dedicar mais à comunhão com Deus e à leitura da Bíblia. Porque, olha, o remédio dos remédios é este. Este é o remédio dos remédios. É como a Maria falou, ali é um complemento daquilo que nós precisamos. Se nós buscarmos primeiro aqui a palavra de Deus, ele vai nos orientar naquilo que nós podemos fazer e aquilo que nós não podemos fazer. Quando Deus, volto a dizer aqui, quando Deus criou o homem, o homem vivia 960 anos. Exatamente, nossa, o homem era assim... Já pensou? 960 anos. Então, eu vou passar aqui os contatos, que eu fixo é o ddd11-263-8861. O WhatsApp é o ddd11-95327-8584. E vai também na nossa página, que se chama Bela Mais Vida, né? Bela, sinal de mais vida. Porque a vida é bela, né? Se você está buscando a Deus, Deus vai prover todos os meios. Olha, na Bíblia, em São Mateus, capítulo 25, tem a parábola das dez virgens. Cinco eram prudentes e cinco eram nécias. Isso. As prudentes, o que elas faziam? Elas se alimentavam bem, elas oravam ao Senhor, elas buscavam fazer tudo aquilo que Deus tinha mostrado para elas. Por isso que elas são chamadas de prudentes. Exatamente. Agora, as nécias são aquelas lá, ah não, que nada, eu não quero saber não, vou orar um pouquinho. Isso daqui não é bem assim não, Deus falou que eu posso tomar um pouquinho de cerveja, um pouquinho de vinho, eu posso dar só, não fumo um máximo de cigarro, fumo um cigarro só, a minha pele está boa, está tranquila. Mas não, Deus ele orienta que os prudentes, eles vão fazer o quê? Seguir as regras da qual Deus determinou para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Tanto é que quando o noivo se aproximou, quem que estava desperto lá? Quem que estava com o azeite, com o Espírito Santo? Eram as prudentes. Por quê? As prudentes. Porque elas buscaram fazer a vontade de Deus e se prepararam, física, espiritual, para poder estarem ali e mentalmente, para estarem ali na presença de Deus. Agora, se você não se preparar, você vai ser chamado do quê? De nécia. E quantos nécios nós temos aí? Porque não querem buscar o quê? O melhor da vida. É tão fácil a gente buscar a Deus, né, de forma, é simples, é você fazer, é para você ter a comunhão com Deus, você já tem que acordar logo cedo. Se hoje é dia de culto, eu já tenho que desde de manhã me preparar. Bom dia, Senhor. Bom dia, eu te amo Espírito Santo. Obrigado por me acordar. Eu te amo Espírito Santo e obrigado pelo ar que eu respiro, né, porque eu ouvi uma palestra esses dias que falava assim, se todos os cristãos acordassem de joelhos, o Brasil não estaria como está. O mundo não estaria como está. Porque a gente tem que orar mais, né, tem que se dedicar mais, mas isso tem que ser desde cedo, desde o primeiro da madrugada, se possível já na madrugada. Das primeiras horas a Deus. Porque a mente está limpa, então é mais fácil de... O silêncio. Exatamente, é mais gostoso. Você escuta só os passarinhos cantando. O próprio Jesus... Na minha casa tem passarinho verde, eles cantam, não é preso, tá, é porque tem uma área verde, então eu acordo com passarinho cantando, isso é maravilhoso. Então veja bem, Deus, ele proporciona tudo de melhor para nós, ele dá o ar, o sol, a chuva, o vento, ele deu tudo que nós precisamos. E nós... Veja bem, o planeta hoje está num caos. O planeta hoje está num caos. Você vê que lugares estão congeadas, outros estão dando inundações, outros um calor imenso por motivo do aquecimento global. O homem pensa em progresso, mas ele está invertendo as posições, nós não estamos progredindo. Quando você derruba a natureza, quando você tira a natureza da sua vida, você está trazendo o quê? Doenças, você está trazendo tristeza, está trazendo falta de ar, você está trazendo tudo aquilo que é ruim. Agora, quando você verdadeiramente está buscando ter uma vida saudável, você vai buscar deixar a natureza ali, é como você citou, ali tem uma plantaçãozinha aqui, uma plantaçãozinha ali, tudo natural. Aí eu preciso de mais o quê? Eu preciso de mais alguma coisinha, mas é muito caro. Então aí você já tem essa parte aí da qual você está apresentando aqui hoje. É os complementos alimentares naturais. Para que as pessoas possam, porque muitas vezes o alimento natural, aqui para termos uma saúde perfeita, ele se torna caro. É. Ele se torna muito caro. É que às vezes, assim, a correria do dia a dia, muitas vezes não dá tempo de você, por exemplo, fazer um suco de laranja, comer uma laranja, né? E aí no complemento alimentar, ele tem a vitamina C. Já tem tudo o que você precisa. Exatamente. Inclusive, essa semana, a gente está dando de brinde também o óleo de alho, porque tem muita gente gripada. Muita gente precisando de óleo de alho, porque ele é anti-inflamatório. São os benefícios dele? São os benefícios dele. Ele é maravilhoso para que você faça a prevenção de gripes, resfriados e muito mais. Então é interessante você adquirir um complemento alimentar, tem essa filosofia de vida. A gente gasta tanto com remédio químico. Drogas. Com drogas. Drogas. Exatamente, com drogas. E às vezes não compra um complemento alimentar. Porque você vai na drogaria, na drogaria você vai comprar o quê? Tem de tudo. Droga. A drogaria vende droga. Vende droga. A gente toma para um fator e acaba ocasionando que um outro fator do seu organismo vai rejeitar aquilo ali e vai te causar. E nós trabalhamos, Verde, com laboratórios cristãos, pessoas que prezam pela qualidade dos produtos. Isso é muito importante. Muito importante mesmo. A gente preza muito pela qualidade porque a gente quer que você compre um produto e você tenha realmente resultado. É, porque se não der resultado, como é que você vai fazer? Pois é. Se você deixar de apresentar e mostrar que aquilo lá funciona, eu não vou comprar. Eu trabalho, em particular, eu trabalhei 10 anos antes da minha empresa e depois a empresa tem 18 anos. Então, assim, é uma sequência de 28 anos trabalhando só com complementos alimentares, inclusive eu conheci a igreja através do livro Medicina Alternativa de AZ e de um livro da irmã L. White. Então, eu conheci a igreja através desse livro e do livro que veio de brinde. Foi aí que eu conheci, tomei conhecimento e com o tempo, na mesma empresa que eu trabalhava, eu vendi esse livro. Conhecendo todas as propriedades ali naturais que já foi revelada à nossa irmã L. White para que ela pudesse trazer saúde para o povo de Deus. Exatamente. Para que o povo de Deus, o povo de Deus, ele tem que ser realmente separado. Diferenciado. Se eu não for separado, as pessoas, elas vão falar, poxa, espera aí, mas eu vi ali que ele está comendo lá uma carne gordurosa, que ele está comendo, está tomando a cervejinha dele, ele vai na igreja, como que ele vai mostrar saúde se ele mesmo não está cuidando? Eu trabalhei no, eu fui fazer um serviço ali no hospital SEMA e os médicos cuidam realmente dos pacientes, né? Mas só que depois, eu ia almoçar juntamente com os médicos, porque era um refeitório só para todos e chegando lá no refeitório, a gente almoçava, daqui a um pouquinho um saía de um lado, outro saía do outro, com um cigarrinho na mão. É, isso tem muito, muito. Como que pode um homem que faz um juramento, que chega lá, diz que quer cuidar da saúde do teu próximo e não cuida da sua própria saúde? Como que eu posso confiar numa pessoa que não tem o amor pela sua própria vida e está cuidando dos outros? Então, é difícil, nós precisamos de abrir os nossos olhos. O povo de Deus, ele tem que ser separado. Ele tem que mudar de atitude. Ele tem que ter atitudes diferentes, ele tem que mostrar que, através, olha, alguém olhando para você hoje e fala, olha, você mostrou as suas fotos aqui no programa passado, né? Sim. É a mesma pessoa? É bem diferente. É diferente, por quê? Porque buscou Deus, Deus deu a solução do problema para você e você seguiu aquilo que Deus determinou que você buscasse e restaurou a sua saúde. Hoje você está aqui, está com a sua filha aqui do lado. Tem que seguir as regras, né? Para ser saudável, tem que seguir as regras. Tem que seguir, porque senão não funcionam as coisas. Deus, ele é bem claro. E o mais interessante é que você seguindo as regras, você vai ser bem sucedido em tudo que você for fazer. E você vai ter uma paz tão grande dentro de você, porque Deus, o Espírito Santo, ele faz isso com a gente. Faz. Faz a gente ter essa paz interior tão grande que não tem problema, que não tem a solução. Ele dá entendimento, ele dá sabedoria. Exatamente. Então não foque em situações que você não pode resolver. Existe um Deus que é maior que qualquer situação. Existe um Deus poderoso, maravilhoso, que pode hoje solucionar o seu problema. E ele pode ter certeza que ele está no controle de tudo, né, Verde? Ele quer. A gente sempre tem dito aqui que Jesus tem falado para nós. E conhecereis lá em São João 8, 32. Você pode ler na sua Bíblia, São João, capítulo, Evangelho, São João 8, 32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual que é a verdade de Deus? A verdade de Deus é que nós tenhamos uma vida saudável. Exatamente, em todos os campos. Em todos os aspectos. E se você é um estudante, você tem que ser o melhor. Sim. Se você é um profissional da área de saúde, você tem que ser o melhor. A diferença. Se você é um empreendedor como eu, tem que ser a melhor. Totalmente. Então tem que buscar sempre o melhor, sempre coisas de qualidade, né, para você poder se destacar. Porque você é um servo de Deus, um servo de Deus tem que ser diferente, né? As pessoas têm que ver. Porque o próprio Jesus diz lá, vós sois o sal. Da terra. E a luz do mundo. Se nós hoje representamos o sal e a luz, representamos a Jesus, como é que eu vou representar a Jesus se eu estou definhando cada dia que passa? Se eu chego aqui no programa, ó, Maria, sabe o que acontece? Não, eu tenho que estar aqui com alegria. Eu tenho que mostrar aqui... Porque é o Senhor que te sustenta, né? Que quem está me mantendo é Deus. Em todos os aspectos, quem que deu esse copinho de água que você está aí, essa água não veio por acaso. Foi providência divina para que ela viesse e nos beneficiasse nesses termos. Então nós vemos aí, esse livro que você tem aí, O Poder da Esperança, ele é muito bom. E volto a dizer aqui, se você ainda não tem esse livro e gostaria de tê-lo, ele é gratuito. Você pode estar acessando aí. Vai no Google e acessa. Encontre umaigreja.com.br e vai entrar em contato com a Igreja Adventista e pedir o seu livro. Para que você possa resolver os seus problemas, mas colocando Deus na frente de todas as situações. Crendo e fazendo a sua parte da qual Deus tem mostrado para nós. Pode ir. Agora eu vou finalizar, Verde, essa nossa entrevista falando da terapia divina. Olha só. Está nesse livro também, né? Confiar em Deus como um ser disposto a ajudar, proteger, facilitar e favorecer aqueles que o procuram. É o primeiro passo para se beneficiar da espiritualidade. Essa convicção produz um relacionamento com a divindade que inspira paz interior. Olha que interessante, né? É o mesmo sentimento de um pequeno menino que vai de mãos dadas com seu pai por um caminho pedregoso. No caminho da vida, a pessoa que confia em Deus sabe que há riscos de todo tipo. A gente tem todo tipo de tribulação, né? Mas sua fé no Criador a faz olhar para o futuro com seriedade, porque tem certeza de que seu pai celestial a protegerá. Sempre. Sempre. Jamais ele vai te deixar em situações caóticas, sem solução. Você pode até passar por, eu diria, perrengues, né? Por perrengues na vida. Mas Deus está no controle de tudo e ele não vai deixar um filho dele na mão, de jeito nenhum. Volto a dizer aqui. Lê o capítulo de Jó. Jó era um homem rico, um dos mais ricos da época. Tinha uma fazenda enorme, tinha seus criados, seus empregados, tinha sua família. Passou por dificuldades, porque o inimigo colocou algumas coisas difíceis para Jó. Jó sofreu, mas lá na frente a confiança de Jó sempre estava em quem? Em Deus. Ele nunca desistiu de reconhecer Deus como o único e verdadeiro. E Deus ali, ele retribuiu a Jó. Falou, Jó, você verdadeiramente me provou que você é fiel, porque eu deixei, permiti que você passasse por todas essas situações, mas que você olhasse e enxergasse que eu estou no comando de tudo. Eu não vou te abandonar, ainda que você esteja numa situação difícil, eu não vou te abandonar. E Deus não vai abandonar. Deus tem a solução. Deus tem os mensageiros da salvação. Você se torna uma mensageira através dos produtos que você está apresentando aí, para que as pessoas possam encontrar saúde. Para que elas possam ter... Alívio, né? Alívio. Aquela situação que muitas vezes, para ela, não tem solução. Às vezes, você tem uma mancha na sua pele e acha que não tem... Já não dá mais. Não quer... Acho que não tem solução. E a gente trabalha com vários produtos, todos eles registrados no Ministério da Saúde. Pode ficar tranquilo, porque... Não é clandestino, é uma coisa séria. Não, só trabalhamos com produtos registrados, produtos sérios, laboratórios que prezam realmente pela qualidade. Amém. Olha aí, agradecemos aí essa pequena palestra aqui sobre saúde, para que você possa conhecer. E a gente vai estar aqui... Vamos ver se a gente combina de uma vez por mês aqui. Você está trazendo aí esse produto aí. A gente mostra aí as novidades, os resultados, para que você também possa estar aí adquirindo, né? Através do Zap, do Facebook e do fixo direto lá com os atendentes. Terça-feira que vem, se Deus quiser, nós estaremos aqui novamente falando, cantando a palavra de Deus. Nos fortalecendo espiritualmente, fisicamente e mentalmente. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Esse é o nosso desejo de oração. E obrigado, Maria, por mais uma participação com a gente. Eu que agradeço e que o poder da esperança você consiga ler e que todos, né? Todos adquiram. Amém. Amém. Até lá, se Deus assim o permitir.